Chegamos em Teheran, essa aqui é a última parada da nossa viagem, a gente está aqui na Praça Zádia, um dos principais cartões postais da cidade, foi uma praça construída na década de 70 para comemorar os 2.500 anos do Império Persa. A Zádia significa liberdade em persa e, ironicamente, esse nome foi dado em uma referência à Revolução Iraniana de 1979, que resultou na substituição do regime monárquico pelo sistema republicano islâmico atual. O design da Torre A Zádia é cheio de simbolismos, a base da torre representa o passado pré-islâmico do Irã, enquanto a estrutura que se eleva acima simboliza a ascensão do Irã moderno. Além disso, a rede de linhas retas e curvas que formam a estrutura da torre é uma representação geométrica do entrelaçamento entre o Islã e o Irã. O Grande Bazar de Teheran, também conhecido como Bazar e Borzog, é um dos mais antigos e maiores bazares do mundo e uma das principais atrações da capital iraniana. Ele abriga milhares de lojas que vendem uma ampla variedade de produtos, incluindo tapetes persas, joias, especiarias, eletrônicos, vestuário e muito mais. Além disso, o Bazar é um importante centro econômico e funciona como um barômetro da economia iraniana. Mais que um local de comércio, ele também é um importante centro de encontro social e cultural. Ele desempenha um papel central na vida diária de muitos moradores de Teheran, com pessoas se reunindo para fazer compras, negociar, socializar e até mesmo discutir política. Existem inúmeros restaurantes e barracas de comida de rua ao redor e dentro do Bazar, que servem pratos tradicionais iranianos. É uma ótima oportunidade para experimentar a autêntica comida de rua iraniana. Mas a atmosfera do Bazar de Teheran é uma experiência em si. O barulho dos vendedores anunciando seus produtos, o aroma das especiarias e dos alimentos sendo preparados, a mistura de pessoas de todas as esferas da vida. Tudo contribui para um ambiente único. E aí E aí Gente, estamos aqui no restaurante só de miúdos, essa missão eu vou passar pra ele aqui ó. A regola da missão. Como que é o cérebro? Amarelo. Deve ser o cérebro de uma casa de todo o dia. O cérebro não é muito bom, tem uma coincidência meio maçuda, isso aqui é muito bom, parece feijoada. Que que é isso? Parece que é o bucho, acho que é um pedaço do bucho. Hum! É forte! Esse aqui é o antigo prédio da embaixada americana, que foi fechado depois da Revolução Islâmica. Hoje em dia funciona um museu público que fala um pouquinho dos processos de espionagem americanos aqui. A embaixada foi invadida em 1979 por estudantes iranianos que queriam o fim do imperialismo americano, eles mantiveram alguns diplomatas de reféns aqui durante 14 meses. É a história que é contada no filme Argo. O incidente ocorreu pouco depois da Revolução Iraniana, no dia 4 de novembro de 1979. Estudantes que apoiaram a Revolução tomaram a embaixada e mantiveram 52 americanos como reféns por 444 dias. A crise dos reféns foi uma resposta à decisão dos Estados Unidos de permitir que o Shah, que estava doente, entrasse no país para tratamento médico. Muitos iranianos queriam que o Shah voltasse ao Irã para ser julgado. Durante a crise dos reféns, os estudantes descobriram uma quantidade significativa de equipamentos de espionagem e alguns documentos que provavam que a embaixada estava sendo usada como um centro de espionagem e planejamento de golpes. Isso levou a embaixada a ser apelidada de Ninho de Espionagem dos Estados Unidos. Esses equipamentos estão dispostos no museu, além de murais e exposições que representam a visão do Irã sobre os Estados Unidos e a Revolução Iraniana. Música 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 Música